Tem 58 anos, parece que tem 42, né? Mas cavalo-tortilho, limpa-trilho, isso é tudo a ideia do começo globo-rural da vida do Silvio Rodrigues, ele é um homem lá de espanca e tal e até tem umas piadas que a gente, no contrário, a gente fazendo show por aí que é o seguinte, um gaúcho, caminhoneiro gaúcho tá levando um caminhão e aí tem vontade de almoçar, ele passa o caminhão, aí põe um fogarelozinho, põe uma panela joga um azeite, joga um arroz, joga uma linguiçinha, começa a fazer um arroz carreteiro e aquilo começa a cheirar tão bem, ele fica tão feliz e não tem com quem compartilhar aquilo de repente ele vê que na estrada vem um andarilho, ele fica feliz da vida, ele fica mexendo na panela o arroz começa a cheirar, aí quando o andarilho tá cheirando, ele fala, andarilho, tá afim de comer um carreteiro? mas essa música também, que me contaram, foi a primeira história da minha paixão pelo do Cine, veio dessa música que um cartilhista de São Paulo, Alci, cantou pra mim, eu falei, pô, isso não é possível, isso é caricatura de musicais e aí você vê o talento, o talento do Cine Rodrigues, você pensa que ele é um talento apenas da dor de cor, do sofrimento? não, ele é um talento de repórter, um homem que coleta o material e conta pra todo mundo o que ele coletou então essa música é um exemplo disso, é uma música que eu chamo Sozinha, diz o seguinte Vivia sozinha, num ranchinho velho, feito de suparo, seu rádio de noite era o canto de um saco só com uma pisteira, estendida no chão, sua defeição era um bocado de chá e farinha que nem pra comer, a malvada não tinha, sequer no café com um pedaço de pão levei pro meu sítio, proquei no cedinho, os seus tracos vestida e até pra uma alfada se ver mais bonita, pus luz no seu quarto em vez de cantilho e só por dinheiro, e só por dinheiro, sabe o que fez? esta encrata mulher, fugiu com o doutor que eu mesmo chamei e paguei pra curar os seus bichos de pé assim me falou, o velho batuto, oitavo chorando e em seu desespero, foi me ensinando que em qualquer lugar, mulher sempre é mulher se perde uma flor, e você lhe dá, ela exige uma estrela e se por acaso ela não obtê-la, se vai com o primeiro homem que lhe dá assim me falou, o velho batuto, oitavo chorando e em seu desespero, foi me ensinando que em qualquer lugar, mulher sempre é mulher se perde uma flor, e você lhe dá, ela exige uma estrela e se por acaso ela não obtê-la, se vai com o primeiro homem que lhe dá e com o primeiro homem que lhe dá porque eu tenho muito mais chegado para ela